Olá pessoal, beleza? Somos o canal Hub Tecnologia e Negócios, ou turma de TI, dependendo de qual canal você está vendo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês que o microfone HyperX Quadcast, ele não faz milagre sozinho, ou seja, para quem não conhece o canal, basta ver meus vídeos, eu já fiz muito teste de microfone, eu já tive o gravador H1N1, eu já usei os microfones de outros headsets, consegui um melhor desempenho usando as placas de vídeo, as placas de som da HyperX nos headsets, tanto o HyperX como o Havit, só que assim, eu queria ter um microfone de qualidade melhor, gravador dá muito trabalho, eu acabei vendendo o meu Zoom H1N1 e quis comprar o Quadcast, só que caras, Quadcast não tem milagre, o Quadcast ele pega muito ruído, mesmo no cardioide, então você precisa usar configurações que vão tornar esse som limpo, como vocês estão ouvindo agora. Pessoal, eu vou mostrar para vocês que configurações são essas, e depois eu vou mostrar onde encontrá-las. Galera, essas configurações são filtros feitos nas propriedades e nos filtros, eu vou em filtros, e aqui usamos os filtros de ganho, compressor, ruído e filtro de ruído. Use esses quatro, pause o vídeo, olhe cada valor. Use o filtro de ruído, a redução, o compressor e o ganho, na ordem que está, com os números que estão aí, que você vai ter o melhor o melhor microfone para fazer live stream, para fazer vídeo para o YouTube, com a melhor qualidade sonora. Isso também vai se aplicar a outros microfones seus, principalmente cardioides, como os o Zied também. Galera, e onde eu mostro isso, vocês podem pegar aqui, o link vai estar na descrição. Nesse vídeo, eu mostro o passo a passo da configuração. Se você gostou desse vídeo, você já aprendeu aqui, de forma rápida, como configurar o seu Quadcast para tirar o melhor no UBS Studio, vídeo, mas você também pode seguir o passo a passo do vídeo que está na descrição, tá bom? Se inscreva no canal e até a próxima.